O que é que é, maldinha? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Johnny Pintas, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje trago-vos aqui um react a uma gameplay do Stone Mountain 64, ao novo jogo do Dr. Disrespect, que ainda não saiu, mas sairá em breve, que está em desenvolvimento. O jogo chama-se Dead Drop e está sendo desenvolvido pelo estúdio Midnight Society. É um jogo de extração vertical, para quem não conhece o género, é do tipo Tarkov ou agora o DMZ. Em vez de ser num mapa horizontal, é frio. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber alguma coisa, deixem-lhe um comentário, deixem-lhe um like, subscrevam o canal, liguem as notificações para não perderem os próximos vídeos, maldinha. Ok? Isso é importante para vocês. Podem passar também no canal do TugaClar, dar o followzinho. Sejam atentos, nós fazemos vários eventos, coisas interessantes que vocês vão gostar. Também estejam atentos ao nosso Discord, nós vamos ter agora giveaways, por isso. Sejam atentos a como é que isso funciona, passem pelo Discord. Os links vão estar todos na descrição, maldinha. Vamos passar à minha reação disto. Este é o TugaClar, eu sou o Jónia Pintas, fui! Basicamente, este vai ser um jogo de distração. Portanto, é o género do DMZ que agora vocês têm jogado, mas creio que será, em termos de loot, o mais justo do Tarkovian, que se vocês morrerem, ficam mesmo sem o loot. E, ao contrário do DMZ, tem coisas um bocado mais acessíveis, vamos dizer, o DMZ tem mapa, sabe, as trações, é um jogo tipo em easy mode. Isto, se for mais tipo Tarkov, vai ser um jogo mais hardcore, é que vocês não têm extrações, não têm informação de nada. E aqui está uma mecânica nova, que ainda não tinha visto. Ok, é um jogo vertical. Dá para subir uma zipline de cena interessante. Vai ter proximate e chat, exatamente como o Tarkov e o DMZ, nice. Ok, mas neste momento está em face de estes. Boa cena. Boa cena. E este é o Stone Mountain 64, a malta, já agora, que é a pessoa que está a jogar. Eu gostava de poder experimentar este jogo, mas ainda não é uma... Ok, vocês têm Fall Damage. Vocês têm Fall Damage, malta. Ficamos a saber isto de uma maneira interessante. Boa. Assim, não foi preciso ninguém saber. Ei, tem Fall Damage, claro que tem. Isto é uma distração. Isto é um jogo a sério, não é? É o jogo em que vocês caem no helicóptero a 300 metros de altura e está tudo bem. E lá, que ali outra vez foi a mesma coisa. Claramente ele não conhece o layout ainda. É óbvio, isto é um jogo que ainda está em desenvolvimento. Isto é uma LMG. Sendo interessante. Aqui não tem um fight. Vocês vão reparar. O Proxychete deste jogo tem direção. Este LMG tem um monte de recoil. Dê-me um descanso. O Proxychete, ele agora ao passar ali à esquerda. O Proxychete muda a direção. Isto é melhor do que o DMZ. Ele ainda está escondendo? Você ainda está escondendo ou você mudou? Eu não tenho nada. Ah, você mudou, ok. Malta, isto é que vocês têm de fazer um Proxychete. Reparem que à medida que ele muda de posição, o som acompanha a posição dele. Isto é realista. Isto sim, isto sim, isto faz sentido. Não tem nada, é porque o Q é de novo. Deixe-me alone. Estou me empolgando. Não sei se é baseado num design original ou se é alguma coisa ambientada. Mas parece ser um mix das duas. Não sei se é algo, sabe? Os mapas ainda estão com layout temporário. Não é óbvio, eu acredito que isto mais tarde vai ser uma cena mais realista. Mas nota-se logo que é uma coisa muito mais vertical. Isto é basicamente numa torre ou alguma coisa assim do género. Que engraçado. Tinha ali uma lootbox. Que também deve ser ainda experimental. Ok. E agora aqui não faz. Ei, que graças. Ok. Notem a cena do proxyset e do som. E do som, mal. Tem um monte de balanças que vem de alguém que não tem arma. O gajo está a dizer que não tinha arma e afinal apanha agora uma. Eu não sei o que é esta caixa azul. Ele também não é explicado ainda. Uma coisa que podemos ver. É que o layout do mapa é relativamente acessível. É impossível. Agora a cena vertical, eu não sei se vai ter mais coisas em termos de movimentação além daquelas escadas principais. É possível que depois tenha mais pontos de elevação. Ok. E agora aqui uma gunfight. Vocês têm a informação do dano que estão a fazer. Ok. E aqui morreu. Ok. Portanto, quando vocês matam um inimigo vai dropar uma caixa provavelmente com o loot. Por isso isto é que tem um sistema de backpack ou de loot semelhante àquilo que temos no Tarkov. Exatamente. Exatamente. Temos um sistema de loadout ali que está um bocadinho tapado pela câmera, mas dá para perceber. E temos aqui um sistema de backpack e a container que funciona basicamente como no Tarkov. Em que as coisas ocupam um certo número de quadrados. Vocês têm que fazer inventory management. Não é como no DMZ em que uma arma ocupa aquele slot de arma. Não. Aqui vocês têm uma grid e os items ocupam aquele espaço. Dá para reparar que eles têm aqui umas coisas que parecem ser... Indicativos dos attachments com as armas vão ter. Mas não tenho a certeza. Levem isto com um grãozinho de sal. Ok. Vamos healar aqui. Mas e há isto. O que é que isto faz? Ok. Isto parece ser alguma coisa que ativa algo. Isto parece ser alguma coisa que ativa algo. O que é que isto é que o M-Srafe Speed é muito rápido. O M-Srafe Speed, vocês não sei se repararam quando ele estava ao fight nessas escadas... E ele mexe-se muito rápido para os lados, o que é bom. Que é bom. Ah, a healing station. Ok. Isto é uma healing station. Portanto, vocês recuperam vida naquilo para já. Não sei se mais tarde... Ei lá. Boa cena. Mas ele quase morreu, cara. Ok, 8 players left. Ele vai ter que ter que ter que ter. Exatamente. A vida dele está aqui embaixo. É isto aqui. Estão as balas e este 64 de 100 é a vida. Portanto, vocês têm vida e para recuperar, têm que ir àquelas healing stations. Não têm... Para já, há itens... Ou pelo menos, eu acho que não têm itens de vida. Ok. E aqui tem um cooldown. Vocês vão lá, recuperam um X e tem cooldown. 6, half of the lobby is down. Shoot, I'm out of AR ammo, though. E agora bem, ele deu 6. Portanto, o lobby leva 12 pessoas. Yeah. We got to make it to the roof and zip over, and we got 2 dead below us. But I think I've heard one more running around. E eu vou tirar o outro lado e fazer zip over. Portanto, isto deve ter uma mecânica de zip. Yeah. E isto é uma cena interessante. Vocês não têm nenhum jogo de distração de momento. Acho que a única coisa que tem algo assim é o Apex. O Battle Royale com uma das personagens. Vocês podem lançar uma zip e mexer isso. Yeah. E ela aqui está a levar o loot. Sim senhor. Isto é Inventory Management, basicamente atar code. Eu estou interessado em um som. Eu queria ouvir... Eu já percebi que o Proxima T-7 tem direcção. Eu queria ouvir o som do player. Eu gosto dos footsteps. Não são carregados demais. São relativamente realistas. E se conseguirem o treino, vocês vão ter pontos de distração. Não sei se estão indicados, mas não temos mapa. Eu acho que 3 kills. Tudo bem. Agora aprendemos. Deixe-me ver se aparece aqui alguma coisa. Eu quero perceber como é que funciona. Isto é uma mecânica engraçada pelo que eu estou aqui a perceber. Na backpack, as coisas ocupam um determinado espaço na grid. Ou como me parece. Mas já na stash ocupa tudo um espaço standardizado. Isto está para reparar aqui à partida pela pistola. Porque a pistola tem um quadrado. Enquanto que aqui ocupa estes dois quadradinhos. Ou seja, o espaço... É como se repararem aqui. O carregador ocupa este quadrado genérico. Enquanto que aqui ocupa só um slot. Eu não sei se existe um espaço limite à vossa stash. Mas na backpack é um espaço finito que vocês têm que gerir. É só gastar para lá. Não sabemos qual é o limite ainda, mas deve existir um limite. Deve existir um limite. Exatamente. Leva um... Leva um... E depois temos aqui... Ah ok. Vocês podem personalizar as armas. Que faz todo o sentido. Funciona como um loadout, por assim dizer. É perfeitamente normal. Vocês... Põe o atalho, mas vocês têm que os apanhar provavelmente ninguém. Não é? Não é óbvio. Extraí com eles. Mas gosto de... É uma maneira de personalizar as armas à la Call of Duty. Tarkov não é tão simples. É mais complexo. Tem um bocadinho mais user-friendly. Num desgosto. Então, ainda é muito novo. Típicamente, os jogos não vão mostrar o estado do jogo agora. Mas eles estão meio que desenvolvendo o jogo publicamente. E então, vamos ver o jogo enquanto eles estão fazendo isso. Portanto, são 14 players. Vocês sabem qual é o account para já. Não sei se depois mais tarde vai estar disponível na Final Release ou não. Vamos ver. Ok. Eu sou o cav... Cheeky. Eu pensei que você era cheeky, hein? Oi, como está? Como está? Como está? Eu tenho um proxy chat. Vocês sabem logo da pessoa. Sniper, hein? Você tem esse sniper para mim? Vocês notam a direção? Um parece estar mais acima e o outro parece estar mais abaixo e um à direita e à esquerda? Isto é uma cena. Eu não sei como é que o Call of Duty, por exemplo, não consegue ter este. Mas... Mas... Eu acredito que o Doctor vai salvar este género de jogo. O Doctor está a fazer aqui um jogo. O estúdio dele está a fazer aqui um jogo incrível. Para já. Isto é Beta. É Beta Alpha. O desenvolvimento ainda está em constante evolução. É óbvio que vocês notam pelas texturas ainda são coisas que estão a ser feitas. Mas está incrível. Não tem o chão ainda. Ok. Tenho um. Alguma coisa de reparar são os FPS para já. São muito bons. Eu não sei qual é a opção do Sound Mountain, mas... O jogo aparenta ser relativamente estável. Gosto da fluidez. Agora, eu estou interessado aí nos footsteps, que eu não estou a conseguir ouvir a não ser os dele. Hey, se fosse tão perto, eu vou ter que ir a matar vocês. Uh-huh. 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 Eu acho que... Eu acho que a sua saúde está... Eu não sei. Se fosse uma luta perto, eu acho que a sua saúde está bem baixa. Ok. Aqui um problemazinho a subir a chegada. Como eu uso isso? Lembrar que isto é um Beta. Por isso... Ainda está em desenvolvimento. Notas aqui alguns bugzitos, mas nada especial. Mas eu gosto do layout de verticalidade. É diferente daquilo que temos. 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 Sim. Eu normalmente coloco a minha arma e eu passo na linha de zipline. E depois, tipo, macho a interação. Oh, shit. A sensibilidade está tão baixa na esta coisa. Ah, meu Deus. Eu gostei da... A fluidez do boneco. Tipo, o boneco ao mexer tem uma fluidez interessante. Não se nota assim... Um lagu esquisito. Eu acabei de fazer isso. Eu gostei de fazer isso antes de fazer isso. Eu gosto de ouvir as estrelas. Mas você tem que ser muito cuidado. Porque se alguém está em seguida. E você está em seguida. E você está em seguida. Isso já aconteceu para mim. Oh, olha para esse cara. As armas, por exemplo. Spawnam no... Ok. Player of the Blood. Algumas balas. A sensibilidade está tão baixa. Ok. Ele não vai se fazer. O reload é muito rápido. Mas é óbvio, não é se calhar tão realista. Como o Call of Duty. Mas isto é um jogo. Por isso até entendo porque é que para já está assim. Isto, pois, pode ser ajustado mais tarde. Dependendo do feedback que o jogo vier a ter. Mas... Muito rápido. Você não sabe se você vai ter a terceira parte. Você tem que estar pronto para uma luta. É basicamente um hábito de morrer. Há tantas vezes. O que ele está a dizer é que não convém andar focado no loot. Porque podem morrer do nada para alguém. Convém garantir que estão clear. Antes de andarem no loot. Oh, meu Deus. Isso vai me dar um ataque difícil cada vez. Oh, meu Deus, cara. Esta mecânica das ziplines ainda não está... A 100% perfeita. Há aqui uns bugs para fazer um Ironaut. Porque... Ao... Ao fazer aqui a... Portanto, o mounting na zipline. Há ali uma dificuldade na cena. E... Aí é, por graças. Ele ficou completamente acessor. Por que a sensibilidade é tão alta? Mas, basicamente, em algumas situações ele quase que cai... Abaixo. Há de reparar que isto é uma distração. Novamente, não é, malta? Vocês têm um tempo limite. Caramba, cara. Estou muito bem. 4 kills na hora. Lá está. Lá está. Ainda não temos pouca informação. Mas... A seu tempo vamos saber mais. A seu tempo vamos saber mais. Great... Great kills? Yeah. Mas é... É isso. Eu acho, num global, que isto é um jogo bastante promissor. Para ser muito honesto, isto diria que parece ser um jogo bastante promissor. Gostei de alguns pormenores em termos de... Disto relacionado com o sistema de looting. Gosto da ideia da backpack e do facto de no contentor não ter o mesmo tipo de management. Ou seja, vocês não têm que estar preocupados em organizar as coisas para... É mais acessível. Mas acima de tudo há que lobar o facto do som ser bom. E há aqui um ponto em que vocês conseguem notar esse som. Que é o som dos footsteps aqui. Que é quando ele fight a este gajo aqui atrás. Desculpe, amigo. Vocês ouvem os passos. Do adversário. E em meio que uma boa direção. Relativamente a onde ele está em comparação a nós. O meu ponto é. O som direcional deste beta. Para já. Por aquilo que eu pude perceber. Está muito bom. Assim como uma próxima t-7. O proxy chat está incrível. Porque faz sentido vocês estarem a falar com alguém in-game. E tipo. Terem noção de onde é que ele está pela voz. Não é tipo. Eu estou aqui. Tenho um player à minha frente a 25 metros. E tenho outro atrás a 25 metros. E o som é igual. Eu ouço o gajo como se ele estivesse a falar em cima de mim. Não faz sentido. Isto é a implementação correta de um proxy chat. Mas é isso, malto. Está aqui uma coisa. Eu se fosse a vocês. Estava atento. A gente entrava no Discord do Midnight Society. E estava atento a notícias. Porque eu creio que isto vai ser um. Um hit. Isto vai ser um excelente jogo. Ainda para mais ter em consideração que é o Doctor. Que está à frente deste jogo. E ele foi uma das pessoas que também nos trouxe alguns mapas. Muito bons do Call of Duty. Mas pronto. Estamos feitos. Gostei. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.